Ah tá, eu iria pra Holanda, eles tem ótimos cafés na Holanda Nunca fui pra Holanda A Holanda é ótimo, tem cafés incríveis Perguntaram a raça do Tobias Boulterrier Mas ultimamente é um... Aí, roubou, mas não tem gente, ó Ih, logo eu sou português, o Thiago Matheus Não, não tenho nada contra os portugueses Nada, quer dizer Tenho tudo, devolvam o ouro Mas, tirando isso Tira que vocês roubaram nós Tá tudo liberado, tá na contra É tipo o Igão Que me roubou O Igão me roubou Do Pó de Pá Roubou minha camiseta, o Igão do Pó de Pá Cris de Missilbo Porga Fez um superchat de 2 reais com uma pergunta Que eu não posso responder por motivos legais Mas muito obrigado Pro seu superchat Austrália, Austrália deve ser top Austrália deve ser top Não, imagina nada